E aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu vim trazer um novo addon de Naruto pra vocês Galera que eu sei que vocês são fãs de addon de Naruto Quem não é né? Vamos falar a verdade Hoje galera eu vim trazer um addon de Naruto pra quem gosta de addon de Naruto em pixels Tipo estilo assim Naruto Craft e essas addons assim Então se você gosta dessa addon, essa daqui é a addon perfeita pra você É uma addon que está em besta tá galera? A segunda besta, uma atrás da outra, engraçado né? E vou deixar o download na descrição pra você junto com o canal do criador, tá bom? Assista o vídeo inteiro galera, pra ver se realmente você gostou dessa addon ou não gostou Então assista o vídeo inteiro, tire suas dúvidas aí no vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês e muito mais Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito Compartilha o vídeo com todo mundo pra dar aquela força Então bora pro vídeo e vamo nessa galera Como eu disse galera, é um addon pequena, mas ela já tem seu charme aqui Ó, temos aqui o Tencing Gun, esse é o manto de Tencing Gun É um manto simples como eu posso dizer, mas é um manto em pixels Eu gostei, os lore ficaram muito bonitos mesmo aqui e tal O design e tal, é um design básico, vamos dizer assim E tal, e pra quem curte assim, um addon mais leve, também é bem estilo de addon leve Temos aqui o Karma, aí tem o modo Senin das Lesmas Aí vamos ter aqui o Byakugan ativo e Byakugan normal Olha que lindo esse Byakugan, muito top mesmo galera, realmente muito top Eu jogo esse negócio fora e vim até mim Mas tá galera, aí tem aqui o Shidori Você vai ter o Shidori, Shidori Pra você utilizar e tal Tem aqui os itens de craft e tal Tem, eu acho que essas daqui são as bombas do Deidara Não, é estilo, ah é o Jutsu bola de fogo galera Demora um certo minutinho pra explodir, mas tudo bem Ah, eu não sei que Ah, é um manto de chácara, legal Ó, vamos ter aqui, esse daqui eu acho que é Chonei Chonei, 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 Chonei Tá, temos aqui o manto de chácara da Chonei Forma 1, ó aqui ó, forma 2 Forma 3 Forma 4 Forma 5 E a forma 6 galera Sim, o manto de chácara da Chonei Não é a Kurama, é a Chonei, galera Gostei, ninguém esperava Isso eu não esperava É realmente bem legal, era muito legal mesmo Tem Jutsu Clãs da Sombra Tem isso daqui Isso daqui eu acho que é do Clonei Ah, chácara, esse daqui é Kurama Esse daqui eu acho que não Ah, não, esse daqui é a Chácara da Kurama Mas não tem nada Eish, é triste, triste, quando é assim Triste, triste Tá, tem esse daqui Que parece uma Gugudama, eu acho que deve ser um Gugudama Tem aqui o Jutsu Clones da Sombra, galera É uma Gugudama Se você tacar vai explodir automaticamente no local Meu Deus, o que que é essa construção aqui em cima? Calma aí, galera Eu diria isso daqui Estranho, mas tá, né Tem também aqui o Jutsu Clones da Sombra Que eu já vou mostrar pra vocês Só que tá carregando, né Fazer o quê? Aí tem Eu acho que esse daqui Era pra ser o Concentração de Chácara da Kurama Mas não sei o que que era não, galera Tem aqui o Paiton Será que esse daqui é Jutsu? Não, eu acho que ele tem de Crab Não, não é Jutsu não Então eu teria pegado um, galera Tem aqui os Mugugugou Sharingan E tal Tem outros itens aqui Esse daqui é pra você ir pro Kamui, né Aí, Karmas aqui Deixa eu pegar essas Karmas Karmas, vem até comigo Vem até mim Isso Ó, vamos ter aqui o Jutsu Clones da Sombra Pra você utilizar Tem o Mugugou Sharingan do Madara Mugou Sharingan Eterno do Sasuke Olha que lindo Eu achei, sério, galera Eu achei muito bonito esses olhos Cara, muito bonito Parabéns pro criador realmente Bem feito Algo simples e bem feito Jutsu Substituição, tá Galera Eu não sei se tá pegando bem Tem o Modo Saninho das Cobras Vem até a Cobrinha aqui no seu ombro Olha a Cobrinha Muito top Tem o Livrinho do Kakashi Temos aqui o Jogando Boruto Aí temos aqui o Karma Essa forma é um do Karma Essa daqui é a Karma do Jiren, galera Muito legal mesmo Realmente a quantidade de itens da Adam Tá bem completa mesmo A Adam tá bem completinha, galera Uma avaliação muito boa, galera Tem bastante Jutsu que eu tô vendo aqui Nossa, é muito Jutsu nessa Adam, galera Sério, é muito Jutsu Tá aqui Eu acho que tem Tá Tem aqui esse daqui que é o Karma da Destruição Jutsu Bola de Fogo Jutsu Dragão de Raio Bem top mesmo Aí tem aqui a Kunai Eu acho que essa daqui é o Kunai normal Temos aqui o manto da Kokuyo Forma 1 Forma 2 Forma 3 E forma 4 Aqui, galera E tal Então vai ter o manto de alguns bijus aqui na Adam Que, tipo assim Eu tô testando aqui com vocês Então tem muita coisa aqui Que eu não tô sabendo da Adam, galera Primeira vez que eu tô vendo aqui com vocês e tal Mas até que bem legal Modo variável, galera Tem modos, tem Jutsu Então é bem completinho até Realmente Acho que esse daqui Deixa eu ver Esse daqui Esse daqui é o Manga Kyo Um Manga Kyo verde Muito lindo Ah, do Arthur C1, galera Aí, C1 Se o Arthur estiver vendo aí o vídeo Aí, Arthur Aí o seu Manga Kyo aqui Eu gostei Ficou bonito, galera Muito bonito E temos aqui o Olho da Juppie Esse daqui é o Modo Juppie Olho da Juppie E tal Bem legal mesmo Mas tá Vamos ver aqui o resto dos modos aí E tal Mas vamos continuar, né Vamos continuar Tem vários Manga Kyo aqui pra vocês utilizarem Tem uma variação aqui bem boa, galera De Manga Kyo Ó, vai ter Manga Kyo do Baru Manga Kyo do Fugaku Manga Kyo do Hydra Manga Kyo do Itachi Manga Kyo do Izuna Manga Kyo do Kakashi Barra Opto Manga Kyo do Madara Manga Kyo da Naka Manga Kyo da Nayori Muito top, galera Sim, a variação de Manga Kyo da Adam É muito completa mesmo Tem uma variação muito boa aqui Tem aqui outros Manga Kyo Pra você utilizar Manga da Izobu Aqui e tal Ó, primeiro vai ter aqui também Manga Kyo do Sharingan da Hai Manga Kyo do Sasuke Aqui o normal Manga Kyo do Shin E Manga Kyo do Shizu, galera Muito top mesmo Aí temos aqui o Modo Izobu Manga de Jacara 1 Manga de Jacara 2 Aqui é o 1, 2 E o Forma 3 Que eu fiquei invisível, né Tem aqui o Modo Manga de Jacara Da Matatabi E o Manga de Jacara Matatabi level 2 Galera, muito legal Realmente, muito bom mesmo Deixa eu ver se eu acho Um leite aqui Leite quente Pra tomar o leitinho aqui Pra não voltar ao normal Não custa nada Tomar o leite Vamos ver se não é volta ao normal Beleza Voltamos a ser quem nós era Agora o bicho Agora ficou bom Mas tá, galera Vamos continuar Aqui tem uma modução do Sasuke Tem bastante coisa, galera Realmente eu achei muito completo Para ser uma beta Parabéns pro criador Criador me mandou um addon No discord, galera Qualquer coisa Se vocês tem um addon aí Que vocês querem que eu dou uma olhada Que eu valio as addon Antes de gravar Manda lá no discord Pra mim, ó Temos aqui a modução do Sasuke Temos aqui a modução do Sasuke Forma 2 É, tá bem bugado Essa daqui Mas temos aqui o rabo da Son Goku Temos aqui o MK1 da Kurama MK2 Eu gostei do MK2 Ficou bem mais bonito Do que o MK1 Acho que foi meio bugado Com a dos olhos Mas o MK2 ficou bem bonito E o modo MK2 Com o modo Senin dos Sapos Tem aqui o rabo da Chonei O rabo da Izabu E o modo Hine-gan Hine-sharingan Que é o modo do Madara, galera Eu achei que ele fez uma adaptação bem legal Ficou bem bonito Até realmente, galera Porque ele adaptou Pelo estilo da addon dele, né Eu acho bem legal Quando a pessoa adapta Pelo estilo da própria addon Um modo como esse Eu achei muito boa Tá, vamos aqui Vamos esse Esse Peguei duas vezes Esse Vamos aqui Shukaku Vamos Shukaku Este, 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 este E este Tá Temos aqui os rabos Da Kokuyou Matatabe Saiken Shukaku Modo Shukaku Aí tem aqui o modo Son Goku forma 1 Forma 2 E forma 3 Galera É realmente muito legal Tem também esse daqui Que é o modo Son Goku forma 4 Tem esse daqui Que é o modo Onda O Jutsu Onda Nunca vi esse Jutsu Na minha vida Mas tá Se alguém já viu Comenta aí Já viu o Jutsu Onda Já vi Comenta aí Eu quero ver o comentário De vocês Galera Eu vou deixar esses Modo Rikudou juntos Aqui Tem aqui O olho Esse aqui é o olho normal O ataque O ataque de palmas O ataque de punho Gentil O ataque do Rasengan Rasengan Juriken Eu achei bem legal Galera A addon tá bonita demais Eu achei muito Completinha Bonita Galera E aquela addon Que você pega Você fala assim Tipo a Naruto Ah vou jogar Uma addon leve Aí você pega essa addon Que vai rodar tranquilamente Sem precisar se preocupar Eu acho bem legal isso Ó Vamos ver aqui Primeiro O modo Rikudou Do Naruto Modo Rikudou Da Seiken Modo Rikudou Da Chonei Modo Rikudou Da Izobu Modo Rikudou Da Matatabi E Modo Rikudou Do Shukaku Do Shukaku Galera Muito top mesmo Não tem todos Modos Rikudou Não sei se tem Mais pra baixo Aqui Tem mais coisas Pra mostrar Então vamos descobrindo Aí galera Eu tô descobrindo Com vocês Bastante coisa Que dá Realmente Não tô me arrependendo É uma addon Muito boa Ó Temos aqui O Riningan Olha que bonito Muito bonito Hiningan Dourado Aí tinha esse daqui Que é o Hiningan Eterno Aí tem o Hiningan Supremo Do Sasuke Aí tem o Hiningan Azul Hiningan Supremo Do Sasuke Na verdade Daqui é Hiningan Mais Manicill do Sasuke Hiningan Supremo Do Sasuke Aí tem o Eterno E o Normal Galera Muito legal mesmo Eu não sabia Que o Sasuke Podia voltar pro Normal É Mas tá É Olha o estilo Da addon Cada addon Tem seu estilo Seus itens aí Sério Eu não consigo Jogar fora Esse item Certo Tá me dizendo Certo Vamos ver se jogamos Mas tá Vamos continuando Aqui galera Tem o do Sasuke Vai ter aqui Nossa Ele disse Uma forma do Sasuke Entendi Agora tudo faz sentido Aqui o dinheiro da addon Vou tirar Deixar pra lá Esse dinheirinho aqui Que eu não quero ver Dinheiro agora Mas tá galera É que o Sasuke No anime Eu vou explicar pra vocês O Sasuke no anime Ele é mostrado Que ele volta O Mangekyou dele Pro Xarinha de 3 Tomoe E que ele volta Eu não sei se ele volta Pro Normal Se ele é o Eterno E além disso O Hiningan dele Ele volta pro Hiningan Sem Tomoe Junto com o Xarinha Sem Tomoe Tipo um descanso pra ele Temos aqui O modo que eu coloco A Gilk Sai Ken Forma 1 Forma 2 Forma 3 Forma 4 E forma 5 Também temos aqui O modo Senin dos sapos E o modo Senin Da madeira Pra vocês Muito legal mesmo Galera Realmente muito top Eu gostei Tô gostando cada vez mais Desse addon Galera Sabe Muito fera Mas estamos perto do final do final da addon É triste Mas tudo que é bom Dura pouco É Temos aqui o Xarinha de 1 Tomoe Começa a chover Bem legal isso Bem legal né Podia chover outra hora né Mas tá Xarinha de 1 Tomoe 2 Tomoe E 3 Tomoe Temos esse que tem aqui Como você pega e serve A papel bomba Juriken O modo Shukaku Esse basicamente Vira o Shukaku Aqui ó Os jutos de substituição Ó Você vai se teletransportar Temos aqui o Suzano Forma 1 E forma 2 Esse aqui é o Suzano do Itachi E tal Mas tem outros Suzanos Que eu vou mostrar aqui pra vocês Tem um Suzano pra Eu acho que pra cada Mangeki ou não Tem Suzano só os principais Kitachi Sasuke Shizui E tal Ó Vai ter aqui ó Primeiro Suzano do Madara Forma 1 E forma 2 Suzano do Sasuke Forma 1 E forma 2 Suzano do Shizui Tá totalmente bugado E Suzano do Shizui Forma 2 Temos aqui também O olho do Tencingang Galera Muito legal mesmo Além disso Tudo ainda tem roupa Na Adam Galera Meu Deus do céu Sério Esse cara é um anjo Ó Temos aqui a roupa Da Katsuki Gostei Ficou boa Ficou bem bonita mesmo Temos aqui a máscara Do Obito Modo Obito Renegado Da vida lá Temos também Aqui a roupa Dos bichinhos Lá da areia Lá dos carinhas Lá da areia E tal Bem legal Aí tem aqui a roupa De Johnny Gostei Ficou muito bom Parabéns Pro Criador Temos também Aqui a roupa De Manto Da cara Esse aqui é o manto Da cara? É não sei Temos aqui Temos aqui a bandana Da guerra ninja Quando teve a guerra ninja Usar essa bandana E a bandana Da Konoha Galera Uma coisa que eu não sabia Antes de eu jogar Na Storm 4 É que eu não Na verdade Eu vi o 3 É que eu não sabia Eu achava que essa Não entendia Por que usava Essa bandana Aqui E o Naruto Era o único Que usava Essa bandana Aqui Aí eu descobri Que era o passo Da guerra E etc Temos aqui também O Como é que se fala? A roupa Da Vila da Névoa Achei bem legal A variação de roupa Bem legal Porque tem roupa De Takatsuki De Konoha E tal É uma variação boa De roupa galera Sinceramente Ficou muito bom Na minha opinião É uma das melhores Atoms Que eu já vi Sendo sincero Mesmo Ela é bastante Ela tem bastante Conteúdo Variação E também Não é um addon Pesado É aquela addon Que você pega E fala Pô Quero jogar um addon Leve Divertido E com bastante coisa Essa é addon Pra você E o engraçado De tudo É que ela é a segunda Beta Que lançou E já lançou Desse jeito Cheio de modos Eu sei que tem um bug Ou outro aqui na addon Mas ela não tá muito bonita Muito bem feita E espero realmente Vocês tenham gostado Vou ensinar o tutorial De como você tá baixando E instalando tudo Passo a passo Aí Tá E deixa aí nos comentários Sua opinião Sobre essa addon Eu quero saber a opinião De vocês Gostaram Não gostaram Por quê Então galera Falou E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Então vamos pro tutorial Agora Passo a passo Então vamos Clicar aí na descrição Do vídeo Que vai redirecionar você Ao link Ou um canal do criador Aí se for o canal do criador Você já clica lá Na descrição dele Que vai ter o link Encurtado É pra vocês passarem Esse encurtador É bem simples Rápido e fácil Tá Não adianta ficar no meu aqui Vamos vir aqui Vai clicar nesse quadradinho Azul aqui Clique aqui É bem simples galera Não tem nenhuma dificuldade Vai ter que esperar Os 10 segundinhos Aqui e tal Vamos esperar aqui Os 10 segundos Já tá quase acabando E Dá dois cliques Galera Se entrar em qualquer página Você já fecha Tem que carregar Essa página Pronto E foi direto No meio de filho Agora é só clicar No quadradão azul Aqui Após vocês abaixarem Fizerem o passo De passar o encurtador Vocês vão ter que estar Achando um aplicativo Pra estar extraindo Ou ir movendo O seu álbum Eu gosto Esse Exfilio Exposer Mas você também Pode usar outro Ele vai estar Na descrição Do vídeo Vai estar aí O link Igualzinho o nome Aqui Você pode estar Optando por usar ele Caso você quiser Primeiro Caso você estiver Usando ele Você vai clicar Entrar num aplicativo Vai puxar pro lado Vai ir até downloads Aí você vai na pasta Da sua addon Vai estar desse jeito Aqui Vai estar zip Vocês vão clicar Aqui em cima dela É ok É sempre isso Ok Aí vocês vão clicar aqui Em extrair Para Vai extrair Vai esperar alguns minutinhos Que vai estar extraindo Beleza Aí vai ter aqui O R E o B Galera Assim Todas Todas as addons Vão ter o R E o B As vezes vem separado Você precisa baixar Primeiro o B Depois o R Mas é o mesmo jeito Primeiro vocês vão clicar aqui Vão clicar em mover Vamos lá na pasta Gamer Aqui ó Pasta game Ó você vai estar já no início Aqui ó Amargelamento interno Pasta game Ó eu nem sei agora Qual que eu cliquei No B Nossa eu estou confundindo aqui Mesma coisa Pasta aqui Gamer Aqui vai vir nesse B Pack Vai clicar nele E vai clicar no OK E vai mover Agora vamos para o resource pack Clica aqui Move Mesma coisa Pasta game Mojang E aqui no resource pack Tá E OK Moveu Pronto Instalado Agora eu vou entrar Dentro do Minecraft Vou mostrar pra vocês Os outros passos Que você precisa fazer Pra não estar pegando Aí no seu celular Então pessoal Após vocês entrarem No seu Minecraft Aqui vocês vão clicar em jogar Criar novo mundo Criar novo mundo De novo Vocês vão entrar nessa A aba E aí como ativo o addon Primeiro vocês vão aqui Em pacote de texturas Aqui ó Onde eu estou com o mouse Vai aqui Vai selecionar addon Ah beleza É essa OK Clica Confere se está ativo Ativo Os que estão ativos São esses Ativado Vai descer aqui embaixo Mesma coisa Vai selecionar addon Com o mesmo nome Tá Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E vê se está ativado Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui em jogo Vão descer até aparecer Isso daqui Experimentos Todas as versões Depois da 1.16 E 1.15 Aparece isso Então dependendo da versão Que você esteja Está muito antiga E realmente não vai pegar addon Mas tem que ser as versões Mais atuais Aí as vezes vai ter 5, 6, 7, 8 Isso daqui e tal Dependendo da versão Que você tenha Você coloca Clica aqui Ativa Tem muita gente que fala Ah não precisa ativar todos Eu recomendo ativar todos Não importa qual addon Você esteja instalando Porque aí não vai dar Nenhum problema De faltar alguma textura Algum sei lá Algum roupa Traje ou arma E tal Vai estar tudo ativado Não vai dar problema Não dá problema Se você ativar todos Tá galera Não tem problema nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos Aqui Todos os experimentos Tá Ok Recomendo Isso é pra qualquer addon De Minecraft Que você baixar Não importa qual estilo Ou pra quem seja Seja addon De bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa qual addon seja Você tem que fazer Essa mesma coisa Aí vocês escolhem Que isso aqui é o modo criativo O modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então basicamente galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se não passa Passa qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E uma outra coisa Reveja o vídeo Caso você tiver também Alguma dúvida Mas se não der certo Deixe aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Para ajudar no canal Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo com todo mundo Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima